E meus amigos, mano, hoje começamos a mais... Surprepunose Mano, hoje aqui no meu canal eu vou gravar um vídeo, mano, que vocês me pedem muito Que é Eu Nunca Pesadão com meus amigos Mano, chamei todo mundo aqui no quarto agora A gente vai fazer o melhor Eu Nunca que vocês já viram Eu já tô com todas as perguntas aqui Então, mano, se você não me segue no Instagram, já vai lá, segue Porque, velho, eu peguei todas as perguntas de todo mundo lá E agora, meu parceiro, vamos ver se vocês fazem mal a dedo ou não fazem Ó, não vale mentir esse jogo Não pergunte pro Facebook também, né? Não, mano, a pergunta que eu peguei aqui é pesada, mano Eu seleciono... Eu seleciono... Eu seleciono aquilo que é pesado Então, bora, rapaziada, vamos começar aqui a primeira pergunta, mano Ó, você não pode mentir, hein? Eu já, eu nunca Pesadão, pesadão Se foi Eu Já, se foi Eu Nunca Se foi Eu Já, é assim É isso Não, não pode mentir Eu Nunca Dei PT Numa festa, ou em família Como ou não? Você já ou não? Já Ah, você nunca deu PT Ah, ela vai sacada Ela colocou errado Ah, tá Peraí Eu Já Eu Já, eu Já Eu Nunca Ah, que? Ah, não, não, não Ó, até começou, né? Vai começar a mentir, tá? Não, peraí Mas eu já sei Pedro, mas dá PT nunca Não, eu não vou Então, vem cá, foi a 43 que tá guardada ali Eu posso pegar o que for, mas que o organismo é forte, entendeu? Ah E aí, rapaziada No flagra? Na polícia? Na hora H? No flagra Você já foi pego no flagra? Eu fui pegando flagra roubando a comida do Renato Aí ele me pegou o flagra com a cabeça do peixe Mano, eu já... Se é pesadão... Ah, não, não, se for no pesadão, não Você já ganha? Não Ué! Não, eu falei da comida do Renato Peraí que não é pra pessoas inocentes, pode ir embora Ele falou um flagra de tudo, mas foi nisso, não Não, de tudo, de todas as funções Ó, eu já, mas eu fui pegando um flagra quando ela era pequena, fumando a narguila e esconde a minha mãe Ah, não Ah, não é pesadão Ah, não é pesadão ou de criança isso aqui? Pra minha família estranha, é um pesadão Vou andar fumando a narguila E Thiago, e Thiago? Não flagra, não flagra no ato do Baragandã nunca Você já foi, Thiago? Como assim? Não foi A Pela acordou na hora? Então não Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ih, já então Ah, eu nunca Rapaziada, a próxima pergunta Mano, quem mentir agora vai ser feio, hein? Eu tava vendo a pergunta pra ver pra ver Eu nunca fui no motel Hotel? Motel, motel Onde faz besteirinha sacanagem, hein? Vocês? Hã? Eu nunca Você nunca Você nunca? E você? Ana já E você? Ó, o mentirou Ó, não É isso, mano Não, mentirou Ah, o mentirou Não, mentirou Mentirinha Renato é sócio do presente Ah, mas tem que ter confidelidade até tem Mano Mano Eu vejo ela chegar em casa Que ufa Você também? Mano Faz tanto tempo que eu nem lembro Ah, então não conta Não conta É, rapaziada Essa aqui, mano Essa aqui é Pra rapaziada que tá achando aí Que mano É proibido Magui, rapaziada É proibido Então eu vou falar aqui que eu já Então Você Ó Quem nunca matou aula aí Quem nunca matou aula aí? Ah, você é louco Já teve semana Eu já, mano Eu já, mas não pode, rapaziada Ah, olha que a flor estrela aí, Luca Ah, não parece Você estudou comigo? Nunca matou, nunca fui pra escola Você estudou? Não pode, me digo Minha mãe não deixava eu matar aula não, meu parceiro Por isso que eu tô vencendo a vida 26 milhões de inscritos Tá aqui, ó Reprovou três vezes Eu pulava lá saindo o Miara Eu saí lá em casa lá no Cid Mas não tinha vez que eu nem ia pra escola Tipo assim, meu pai e minha mãe ia trabalhar Eu já dei ninguém que tá doente Mas não matou aula Eu nem ia, cara Eu matava a primeira aula só Matava a primeira aula Você chegava atrasado Mas sabendo que você não ia chegar aí, então De provoca A escola, o Renato Ah, teu profissionado O Renato ia pra escola assim, ó O Renato ia pra escola assim Será que eu vou me atrasar? Acho que eu vou Ah, então acho que eu vou Ah, teu louco, eu vou passar ali no Macedão Comprar uma coxeta Mas não é, não Meu, você fica Primeiro aviso que eu matou aula na minha vida Fui, sei lá, 17, 16 A minha mãe me pegou no pulo, cara Pula, meu caso Já foi no Plágio No Plágio, no Matamola É tipo, descobriu Cheguei em casa, vim Sentou eu assim, ó Não me bateu É porque você veio Fiquei triste, mano Aí, o que aconteceu? Matei de noite Eu comecei a estudar de noite Aí, depois eu comecei a estudar Mas ninguém que eu sabia, mãe Pois é, mas não Você já foi feito no Plágio, no Matamola Eu já, mano Eu pulei o muro da escola Pra correr atrás de pico Não Mano, eu pulei o muro da escola E sabe o que aconteceu? O meu pai, mano Ele foi me buscar mais cedo no Coréia Ele foi pulando o muro da escola, velho É pra mim matar o ex? Pular o muro da escola É, eu pulei É, colônia, tipo Deu a terceira aula Acho que eu fiz isso uma vez, mano Não é isso só Lá no sítio Não, não fazia direito Eu não fiz a primeira vez Eu vi que não deu nada É, na próxima Gente, essa aqui é pesada E quem mentir agora Gente, olha na cara de todo mundo E vê quem tá mentindo, tá bom? Ó, eu já, então Quem nunca mandou nudes no WhatsApp, no Instagram? Mandou nudes Eu voto do Viro Ladies Manda até hoje O quê? Do Viro Ladies? Não, isso não Vai se não tá na internet aí, então Eu Quê? Isso também eu já Eu nunca É, eu não Ó, gente, eu tô na verdade Eu já Fala a verdade Eu sou o que mais mando foto do Viro Ladies no grupo Eles tão de prova Eu mando pra eles assim, ó Pra vocês começarem É, moleque Eu mando assim Pra vocês começarem com um grande dia Eles, caralho Mentiroso, de meta mesmo Mano, ó Esse negócio aí é legal Não, eu já, né E quando você é mais jovem Gente, não façam isso, tá? Essas coisas perigosas Parece que faz dois dias que eu mando isso Só dois dias? Mas eu mando isso da pulseira, entendeu? Vai! Que isso? Vai! 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 É, gente, ó Gente, não façam isso É, o bagulho tá pesadão que tá saindo controle Eu sou pesado Vocês até não daram pro bebê É, não é Espalhar Espalhar, não pode espalhar Se você recebe, não espalha também Ou se derrué Mano, esse aqui Eu tenho certeza que todo mundo já fez Acho que é terminal Quem nunca mentiu pra mãe falando que ia sair pra um lugar E sair escondido numa festa? Mano, eu nunca A minha mãe... Mas você foi parceiro Eu sempre menti pra minha mãe, entendeu? Não, eu nunca Minha mãe mentia pro meu pai Falei, é pra nós pôr, né? Caralho, mano Eu já, mas era quando eu era muito pequenininho Aí depois que eu comecei a... Porque o meu celular parece que não fica grande Deixa eu arrumar, Thiago Aí foi eu Aí foi eu Mano, eu já, mas quando eu era muito pequenininho Aí depois eu me arrependi Aí eu contei pra minha mãe o que eu tinha feito Eu nunca fiz isso Porque, mano, eu tinha medo de ser pego Eu não, eu nunca saí quando era novo Mano, eu vou ali no riscafá, cara O que que é isso? Ué, riscafá Vai, é Alguma coisa assim, ué Bagulho louco É Ó, uma pergunta sobre escola Mano, é muita gente que faz isso e eu já fiz Estuda Fazer a raiva Quem nunca brigou na escola, bateu, apanhou, saiu no soco? Rapaz, vocês veem o calminho assim, vai quando é a criança, vai nervoso aí Eu não sabia conversar, sabe? Eu já briguei na escola, mas eu apanhei, tá? Eu já não, também E ele tá enterrado lá no jardim da saudade Rapaziada, vai... O Renato Prefiro comentar essa parada O Renato que defendia era a minha mãe Por quê? Aaaaaaah Cara, a gente tem que entender, ó Nem fala, os caras tá ligados, né? Explica o dano que eu já dei na cara de vocês aí Aí os caras assistiram o vídeo e falavam Arrebentei esse, moleque Os caras assistiram o Jornal nessa época Não, eu briguei só por uma pessoa Se você tá presa, ela tá morta Não, já... Eu sempre fui da paz, mano Sempre gente boa pra todo mundo É nóis, tamo junto Eu não, eu enfiei a caneta bem nas costas do moleque De vergonha A puta, pega! Ah, ele, ele me bateu, eu bati nele Lá no ouvido Mas eu vejo a caneta nas costas dele Qual que foi a briga mais da hora? Tipo, que bagulho? Esconde as canetas aí, gente Caraca, quadra O seu? O moleque ficava me irritando, mano Nossa senhora Aí eu... Bordei a língua Me bateu Uma vez um tapão na cara dele PÁ! Nunca mais mexeu comigo, você visita? Mano, uma vez que eu briguei Que a única vez que eu bati, na verdade Foi no moleque Ele era meio... Tipo... Sabe quando ele é primo do cara mais foda da escola? Ah, tá, né? E ele era folgado, mano E eu batia nele O Gardanal É, esse é O Gardanal Já aconteceu essa história pro boquinho Mano, eu fui lá e bati nele Aí o primo foi lá e me bateu Ah, ele não quis mexer com ele Não, cara, eu só apanhava Essa pergunta aqui, ó É pra gente Porque as perguntas eram pra rapaziada também Tipo, ah, brigar na escola e tudo mais Mandolude Rapaziada Não, não Vai respondendo também, mano Deixa nos comentários aí Fala o que você já fez Se eu for pesadão, eu vou deixar isso aqui pesadão, cara Vou falar uma coisa pra você, Renato Sem mentir, eu vou saber da sua história, demorou? Quem nunca pegou uma fã? Quem nunca aqui pegou uma fã? Ou um fã, né, Dani? Tipo, né? Deixa eu colocar aqui Mano, eu... Mano, posso já falar, Dani? Versão? Vai lá Eu já Pode ser que a mulher às vezes nem me assistiu Mas quando eu peguei ela, ela usou fã na hora Eu nunca tô casado há 12 anos Tirei como Ela é safã Ela é safã É, minha tá misto E o seu, Boquinha? Já Ô louco, Boquinha Nunca tá capado É, gente, esse negócio aqui está ficando... Ah, caralho, abacado Esse negócio tá ficando... Quê? Quê? Como assim? O quê? Não Não, Renan, não É, só pra dar aquele suspense, né? Pra ver se ele treme na base, né? Eu nem fiquei vermelho, né? Foda Gente, essa aqui... Respira, você tá vermelho É a última vez Tá se louco, Léo? É, não, tá Essa aqui é a última pergunta E, mano, a pergunta... Se vocês mentirem, mano Vocês não estão mentindo pra você mesmo É, igual você mentiu na outra Quem nunca roubou? Tá? Roubou, roubou Já roubou? Já foi ladrão aí? Quem já foi ladrão aí? Ó, tem uma diferença de roubo e furto, Tonel Roubo é a maior armada Não, roubou, roubou É furto Furto Se for comigo, eu já Ó, eu posso admitir Eu roubei um lápis dourado Roubou a tira Ô, mano, eu tô com o led Olhando... Ah, não, eu tô nem lá Porraxa, chocolate, mercado Vixe, olha Esconde a caneta e as lápis nadando Que a caneta vem com a caneta E os lápis ela rouba, então... Não, eu olhava aquele lápis daquela menina E eu falava, mano, eu peguei, tá? E o Serrana, já roubou na vida? Eu tô tentando entrar Você acabou de roubar o meu, vem pela sua mão aí Ah, isso é roubo? Não, o Renato é furto, né? Não pode colocar o Leujá Leujá O Renato Fala aí Carregador Nossa Carregador, Leujá Todos da casa Acabou Acabou? Não, vai mais, vai mais Cada um faz uma pergunta, então, né? Então cada um faz uma pergunta pesadona, então, vai Pesadona Pesadona Ó, eu nunca, eu já, pesadão Eu já peguei a ex de um amigo Você já pegou? Já pegou? Eu nunca Ah, não, você falou essa pergunta toda estranha Eu já peguei a ex, Joane Eu já peguei a ex Qualquer uma fica Ó, 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 é O que? Não, pera O que? O coronado já vai dar um dislike Peraí, peraí Coloca a cena aqui, Bruno Vem pra cá Eu já, eu nunca Eu nunca Não, eu nunca Eu nunca Eu nunca O que? O coronado vendo esse vídeo dando na cara do Renato O coronado não é fora Não, ele tá ficando com a menina, mas das passadas Que já aconteceu pela mão do coronado As 15 últimas É Não, o coronado não presta, não vale nada Enfim, eu nunca, gente Vai, Tiagão Um pesadão? É, um pesadão Eu já, eu nunca pesadão Nossa, mano Pesadão, pesadão Mamãe, papai que estiver assistindo Não leva a mal Porque é pesadão, né? É Eu nunca Né? Me satisfazer Me satisfiz Né? T-t-t-t-t Pensando em alguém O que é isso, mano? Pensando numa mulher que você gosta Uma mulher bonita Uma atriz Alguma coisa assim Ou um x-vídeo X-vídeo Qualquer coisa Eu já Eu nunca Eu Eu era mais novinho, eu era mais novinho né? Aqui a Dele botou o jab aqui Esse é muito pesado, é pro siti no de internet Vai não, vai Ai, meu deus santo Já que eu passei pesado, então eu vou O Brandes vai passar batido, sério Comigo tem um ataque Ele tá mentindo, vai ver na canela Eu eu nunca, tá gente, eu nunca Será que vocês querem ouvir o que eu tô falando? Tudo bem, então, ó. Isso é verdade, é verdade, tô pedindo. A gente tá ouvindo. E o Ceredan? Não, nunca, tô vendo. Tá respondido. Não sei, Renato. Eu, eu não estou, eu não vou. A pergunta agora é um puto. Se eu pensei de alguém, tipo, num arranhado? É. Mano, ó, hoje. É, Renato. Que homem que nunca fez isso? Próxima, próxima, próxima. Ó, se você quiser pergunta pesadora, então, eu vou mandar. Papai e mamãe não fica bravo comigo. Mas essa é a pergunta pesada mesmo do vídeo de hoje. Você, ó, vocês já fizeram chaca-chaca na buchaca. E é isso mesmo que vocês estão entendendo o que eu tô falando. E um lugar proibido. Por exemplo, lá. No carro. No carro, numa flor. Chaca-chaca é um lugar proibido. Eu nunca. Eu nunca. Olha, o meu celular, o meu celular ficou preto aqui. Mas coloca aí o já aqui na tela, entendeu? É o já. O já foi de novo. Foca, foca no que nó, que é minha. O que é que eu? Onde? Fala onde? Um pulgar. Só na cama, até hoje, a vida toda. Eu também faço, gente. Ah, gente, ó. Tá bom, vai, tá bom. Tá bom, esse aqui ficou saindo dos contos. Vocês são só um artigo no meio pra mim, que eu ia mandar pesado. Então, mano, então. Olha o último final. Eu vou salvar vocês, pro Bruno não tá rolando pra mim. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, mano, já deixa muito like. E, mano, responda aí. Olha ali qual pata-foga esse vídeo. Mano, foi um eu nunca pesadão com meus amigos. Mano, se vocês gostaram, deixa o like. E é nóis, mano. Valeu, falou aí.